Mas aí na madrugada de quarta, a gente teve aí o Magic Eden, eu acho que começou a divulgar isso, que é o maior marketplace de NFTs da Solana, ele notificou que estava rolando uma drenagem de carteiras Phantom que estava estranho. Aí começaram a investigar o que era, foram traçando as similaridades entre as pessoas afetadas e começaram a descobrir que pessoas com carteira Phantom e carteira Slope, que também são, as duas são carteiras comumente utilizadas na rede da Solana, só que a Phantom é muito mais utilizada, então isso tem alguma relevância ali nessa história depois. E enfim, essas carteiras passaram a ter os fundos drenados, só que o que chamava atenção pra caramba é que apesar de não terem sido muitas carteiras, acho que nas primeiras horas foram cerca de 5 mil carteiras com valores que, enfim, superavam alguns milhões de dólares, mas nada muito absurdo. O que chamou muita atenção desse hack é que as transações estavam sendo assinadas pelas próprias chaves privadas das carteiras. Então não era um roubo em si, de alguma forma o hacker tinha acesso às chaves privadas da carteira. Então beleza, pô, ah, você cuidou de nada. Não era a blockchain, a blockchain tava funcionando como deveria, mas o cara conseguiu alguma informação, ele conseguiu a chave privada de alguma forma que ele não deveria ter. É, é que aí bateram muito nesse ethos da cripto, né, do porra, not your keys, not your coins, quantas vezes já não ouvi isso aí. Só que chegou num ponto agora que fala, pô, eu tava cuidando das minhas chaves e mesmo assim o cara conseguiu roubar, tipo, o que aconteceu? Então, cara... Foi aquela brincadeira até que um monte de gente começou a falar, pô, teoricamente você tem que deixar, você tem que ter a sua própria chave privada. E aí começaram a falar, não, manda de volta pra exchange que é mais seguro, né. É, então... E é um negócio que, tipo, pro pessoal mainstreaming em cripto era uma maluquice, assim, eu comecei a ver um monte de comentário, não, eu já enviei de volta pra minha exchange, tô seguro, entendeu? Eu falei, caraca, que coisa nonsense, assim, ou contrário pro universo cripto. Então, e aí o mais bizarro é que, pô, beleza, tem gente que ama Solana, tem gente que odeia Solana, muito, tem a briga, né, entre Ethereum e Solana, só que, cara, isso foi algo tão bizarro que tava acontecendo nas carteiras, cara, que se vazasse pra um Ethereum da vida, imagina, pega uma MetaMask da vida, meu, isso ia afetar o meio cripto de um jeito bizarro. Então, eles começaram a juntar, eles não, né, mas, enfim, engenheiros de áreas diversas passaram a se juntar pra ajudar a investigar o que que tava acontecendo. Então, foram eliminando hipóteses, né, a primeira era de que o problema poderia ser na própria rede da Solana, não era. A segunda hipótese foi de que poderia ser problema na carteira Phantom em si, mas também não era, o time da Phantom veio a público e falou, ó, a gente tá investigando aqui, a gente não acha que é algo do nosso lado. Também descartaram essa possibilidade e aí sobrou a Slope, que era uma outra série de pessoas que estavam sendo afetadas. Aí, aí pegou um pouco, porque, tipo, a declaração, a primeira declaração pública da Slope foi um Google Docs escrito no Word ali, tipo, ah, não, ah, temos hipóteses do que pode estar acontecendo, ah, nossos, tipo, sei lá, nossos funcionários também foram afetados, não sei o que, recomendamos que criem novas seed phrases, né, não importem as seed phrases que vocês já têm das carteiras de vocês, criem novas e enviem seus fundos pra lá. Nesse meio tempo, acho que a empresa Orrsec, que ela é especializada em auditoria de blockchains, ela passou a investigar o caso também e entrou em contato, tava em contato tanto com a Phantom, quanto com a Solana, quanto com a Slope, e tava investigando diretamente o que poderia ter acontecido. E aí, pô, poucas horas depois, eles já estavam mandando os prints lá, tudo isso tá no relatório, gente, se vocês quiserem ver, tá tudo certinho documentado ali. Eles começaram a enviar uns prints falando que a Slope, ela usava um serviço de monitoramento de erro, de bugs, tal de Sentry, eu não sou programador, não sei nada sobre isso, então perdoem se eu estiver usando o termo errado, mas elas usavam esse serviço centralizado que enviava as informações pra um servidor de forma, de texto por extenso, isso não era nada criptografado. Então, as chaves privadas de algumas carteiras Slope, elas estavam nesse servidor dessa Sentry, e isso foi comprovado pela Orrsec, eles viram lá que cerca de 5 mil carteiras tinham as chaves privadas lá, umas 1.400 dessas já estavam, tinham sofrido no ataque, e umas outras 2 mil e pouco, estavam lá com as chaves privadas, com fundos dentro, e estavam correndo risco de serem drenadas também. Então, tudo isso levou a crer que a hipótese lá atrás, de que o hack estava acontecendo de forma meio tentativa e erro, foi encaixando, tá ligado? Por isso que é muito estranho achar que não seja esse o problema, da Slope em si. Então, por que que carteiras Phantom estavam sendo afetadas? Porque, eventualmente, ou interagiram com carteiras Slope, ou são carteiras Slope que foram recuperadas em carteiras Phantom, né? Se você pegar sua seed phrase e recuperar ela em outro, enfim, outra carteira, qualquer ela que seja, você vai estar essencialmente com a mesma carteira, só que com outro software. Então, meio que o ciclo foi fechando aí, tudo leva a crer que o problema estava na Slope, mas não tem nenhuma batida de martelo ainda. Entra bastante, né, Ju? Não, cara, e é muito azar da Solana, até porque, pô, é uma rede que tem se batido bastante por diversos problemas, e na minha percepção, apesar de não ser propriamente ligado à Solana, contribui para uma crise de confiança que já vinha sendo criada em volta da blockchain. Então, acho que não perdura no longo prazo, mas eu acho que é meio que mais lenha na fogueira ali para prejudicar, de certa forma, a rede como um todo. Então, a gente já falou especificamente que não é da blockchain da Solana, eu até tinha conversado com o Eric quando estava acontecendo, para entender, mais ou menos, qual que era a relação da Solana, eventualmente, com as carteiras, e aparentemente não tem nenhuma. Então, de fato, não é da blockchain, mas eu acho que contribui para essa crise de confiança. É muito azar da parte da Solana.